E aí pessoal, Eduardo Suzuki, tenecerto.com Quando aparece a caixinha azul, você já sabe o que é É dia de sorteio aqui no canal Então vamos lá pessoal, como você já sabe, sempre que é possível Nas terças-feiras a gente tem sorteio aqui no canal É uma forma de retribuir tudo que você tem feito aí pelo canal Você que é inscrito, você que sempre tá comentando Você que tá sempre curtindo, compartilhando com seus amigos Mandando abraço, pedindo abraço É tudo isso aí que você faz E daí o mínimo que eu posso fazer é fazer um sorteio aí Pra tentar retribuir todo esse carinho, todo esse amor E lógico que pra fazer esse quadro aqui Eu busco os melhores parceiros aí O pessoal que sempre tem acompanhado o canal E sempre tem dado uma força também Dessa vez aqui é a Fast Runner Fast Runner tem acompanhado a gente aí nos últimos vídeos E eles mandaram aqui um prêmio sensacional Na verdade eles mandaram cinco, cinco kits Pra gente sortear aqui no canal Vou fazer um sorteio por vez Cada semana é um kit aí da Fast Runner E além disso, o Yuri lá da Fast Runner ele ficou louco Ele falou assim Edu, vamos fazer uns negócios a mais Vamos dar desconto aí pro pessoal que acompanha o canal Então se você acessar Tênis Certo.com barra Fast Runner Usa lá o cupom Tênis Certo E todos os produtos que tiverem nessa lista E nessa página que aparecer Você vai ganhar algum desconto Eu não consigo fixar aí o valor Porque o Yuri lá ele vai calcular ali O valor que ele pode dar em determinadas marcas Em determinados produtos Então acessa lá Tênis Certo.com barra Fast Runner Eles sempre vão estar adicionando produtos novos Então é legal aí que você sempre acesse Acessa lá, todo dia Acessa toda hora, de meia em meia hora, será? Não, acessa aí todos os dias lá Porque sempre vai ter produto novo aí com desconto Edu, para de enrolação Fala aí qual que é o prêmio de hoje Eu tô morrendo de ansiedade aqui Então vamos lá pessoal É o seguinte Ele mandou aqui um kit O kit vem nessa bolsinha Olha que bolsinha louca, meus amigos Isso aqui é bacana Para você levar no seu treino Na sua prova aí De repente Para você guardar lá Sua carteira O teu celular Então a primeira coisa que você já vai ganhar aqui É a bolsa A bolsa da Mizuno Da Mizuno, cara Não é qualquer bolsa não, mano Muito louca Tem um zíper aqui Aqui tem uma alcinha para você carregar Botar nas costas E vamos ver o que tem aqui dentro Vamos ver o que a Fast Runner separou para a gente Primeira coisa O que é isso aqui, produção? Chamar, 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 chamar Ah, a garrafinha dobrável A garrafa dobrável Você coloca lá a sua água O seu isotônico Ela dobra também Dá para você levar Você enche no parque Bacana, bacana, bacana O que é? Pode congelar Pode lavar Pode botar o nome Não vou abrir aqui para estragar a embalagem Então, primeira coisa aqui Uma garrafa dobrável O que mais, Edu? O que mais, Edu? Toalhinha da Mizuno Essa daqui tem 30 por 80 Até que ela é grandinha, hein? Toalhinha branca da Mizuno Legal Essas toalhinhas são sempre úteis, né? Um porta-medalhas Um mini porta-medalhas da Mizuno Dá para você colocar aí as suas medalhas E também aqui, ó Já saiu aqui Uma viseira da Flats Vou abrir aqui, ó E uma viseira da Flats, ó Flats, hein? Muito louco Ó, eu queria uma dessa, hein, produção? Não tem como a Fast Runner me mandar uma? Como assim, cara? Só para sorteio, meu? Eu queria uma viseira Flats dessa aqui também, ó Um material mó gostoso e tal Então, ó A garrafinha A toalhinha da Mizuno O porta-medalhas da Mizuno E a viseira Flats Mais a bolsinha Ah, tem mais coisa? Tchau, tchau, tchau Ah, para olhar aqui dentro Alô, produção sempre armando uma pegadinha, né? Adesivos do tênis certo Aqui, dois adesivos do tênis certo Os que valem mais do que barras de ouro Por que valem mais do que barras de ouro? Porque você não encontra em lugar nenhum para comprar Então, só participando aqui do sorteio Que você concorre aos adesivos do tênis certo E, Edu, o que eu preciso para fazer para concorrer tudo isso daí? Bem simples, minha gente Você só tem que estar inscrito aqui no canal Se inscreve no canal E deixa liberado lá Para eu ver que você está inscrito no canal Você vai lá, muda as configurações no YouTube Deixa liberado lá Para eu ver que você está inscrito aqui no canal E a segunda coisa que você tem que fazer É deixar aí nos comentários Quanto tempo, mais ou menos, que você está inscrito aqui no tênis certo? Um dia? Se inscreveu agora? Um ano? Desde o começo? Desde que o Edu fazia uns vídeos meio tosco? Continua meio tosco, né? Mas, quanto tempo aí que você está inscrito aqui no canal? Vai ser bem legal eu ficar sabendo De quanto tempo você está assistindo Essas maluquices sobre tênis para a corrida Então, deixa aí nos comentários E a gente faz esse sorteio Então, duas coisas Recapitulando aí O que você precisa fazer É, primeiro, estar inscrito aqui no canal Deixar liberado lá Para eu ver que você está inscrito E a segunda coisa É colocar aí nos comentários Quanto tempo você já está inscrito aqui no canal? Tudo muito simples Mais fácil para o maior número de pessoas participarem Vai ser bem legal aí Então, participa aí Avisa os seus amigos que vai ter sorteio Aí tem um monte de coisa bacana aí para você concorrer Será apenas um ganhador ou ganhadora Que vai levar todos esses prêmios aqui E lembrando que essa promoção é válida apenas para território nacional Você que mora em Portugal, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos Por enquanto não dá para participar Temer não ajuda aí Fazendo o correio muito caro O frete muito caro Então só dá para mandar aqui para o Brasil E estamos incluindo o Acre Porque nós temos inscritos no Acre também O sorteio será na próxima sexta-feira E será lá no nosso Facebook Eu faço uma live lá por duas horas da tarde Sexta-feira então rola a live E você fica sabendo na hora Quem é o ganhador do sorteio aqui do Tênis Certo Então é isso pessoal Espero que você tenha gostado de mais um vídeo Como sempre não se esquece de deixar aquele joinha Isso dá ajuda para caramba na divulgação do canal E se você é novo por aqui Se inscreve aí Participa Avisa a galera aí Vão participar aqui do sorteio E tem vídeo novo todos os dias Vale a pena você estar inscrito aqui no canal Muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Abraço a todos